E aí está, estamos de novo com a bola, prece-se a guarda do pavilhão Henrique Miranda. Bola ao ar, ganha pelo base Ricardo Martins. E é o seu estilo, mas a bola acaba por não entrar. E salto defensivo para a equipa do Barco. Comanda o Diogo Valente, vai tentando jogar ali com o número 23, o Júlio Cunha. Peritação é de 3 para o número 2 e 3. O greve a gaga é muito preciso. Ao contrário, neste caso. Eu acho que o Quea Luz não retirou uma vez desse matchup. O um triplo adoro é o Ricardo Martins. E o gol, 3 pontos, Ricardo Martins. Sai o Quea Luz, 2 contra 1, bola para o António. E ali contra. Passamos ali, o António ficou confiante. Tenta responder a equipa do Barco, mais uma vez comandava pelo Diogo Valente. Bom corte, bom corte e bom passo. Finalização do grupo fundestino. A equipa do Quea Luz agora com o seu 5 mais experiente no campo. Com a entrada do Diogo e do Pedro Pereira, as coisas estão a seguir a idade, a seguir a experiência. E o Lachlan Dancito, monumental agora. Felicione todos os que têm estado muito bem no jogo. Tenta sair para o contra-ataque, perda-lhe a bola ao Tiago Pinto. E vai o Pedro Pereira organizar o ataque, é do 3, estava sozinho. E o triplo! 3 pontos, no pé, Pedro Pereira! O que, dado o tempo de paragem que tivemos, também pode não ser muito abenatório. João Luzinha, Pedro Pereira, é do 3, vai contar o tempo! O triplo! Pedro Pereira! Recupera, ali a equipa do Baco estava passiva. Grande esforço por parte do Francisco Monteiro, que é ele próprio que finaliza a estação. Sim, muito bem após o recém. A assistência para a linha final, onde aparece o Francisco a finalizar. Trabalha ali o Eneido, bom trabalho! E o Tiago Pinto vai comandando o ataque. Bem 2 contra 2 rápido, o Feliciano, grande passe! E o Feliciano é muito forte! Falta, muitos contactos agora, os árbitros a deixarem jogar. 3 contra 3, do Diogo Valente a parar, boa decisão! E vai sair de desconto tempo! Joga aqui o Barragão, sofrendo o bloqueio do Clérito, passa o canto para o Cunha e é de 2, a sinala o árbitro Tiago Bota. Primeira falta do André, reposição de bola para o Queluz, Tiago Pinto, pede ali o bloqueio, já passou, boa paragem, é de 2 pontos, muito bem! O Tiago está a tirar muita vantagem ao clube dos Lobos da Malvara, o seu clube de origem, onde teve até aos sub-16 e onde o Mário tuveste o privilégio de treinar este atleta. E é de 3 e o Jorge está aqui, o triplo, o Queluz! Equipa do BAC agora a atacar esta zona, mudanças de lado da bola, colocar agora no jogo interior, procurar a melhor solução. Incentivo individual do Júlio com 2 pontos para o BAC, é reduzido para 45-33, vence o Queluz! 2-10 para o Jogar, vamos entrar então nos últimos 2 minutos, Ricardo Martins, olha ali o match-up, saiu o Celestino aquela bola, descobre ao canto o Lanzinha de 3, trepou! João Lanzinha! Pede ali, calma o treinador Daniel Monteiro, ataca o Ricardo, mais uma vez está muita gente ali a levar longe demais, Feliciano, Mateus é de 3, agora sim! Tempo! Mateus, Quintas! Foi de 3, o miúdo! Bom, agora vantagem para a equipa do Queluz, está no homem-home de novo, bem passado ali este bloqueio, aquele tempo de ajuda pelo Feliciano. A equipa do BAC aparentemente agora sem tantas soluções e a recorrer a um triplo menos comum, mas o que é certo é que foi um belo lançamento do Celestino, não é? Mas a diferença de centímetros e de quilos era enorme, não é Fernando? Sim, muito grande e ele a ter dificuldade em finalizar, muito bem também a ação defensiva do Pedro Pereira. Ricardo Martins, grande a distância, a bola do Feliciano a fugir e buscar a sua mão esquerda a retificar aquele lançamento e mesmo com contacto a conseguir os 2 pontos, Ricardo Martins atacou, podia ter se calhar subido, teve medo, olha o miúdo, o valente atacou ali na cara do Feliciano, grande bola! E 4 pontos consecutivos para a equipa do BAC, segurar aqui o ataque com alguma calma, pé dos dois postos na cabeça da área restritiva, ataca ali a penetração, descobre o João Lanzinho ao canto, está-se a esgotar o tempo de ataque, vai ter que decidir o Feliciano, ainda passa ao canto para o Pedro Pereira, é de trás e triplo! Pepe! Pepe! Pedro Pereira! É a vantagem máxima nesta partida para a equipa do Calus, 15 pontos a 3'21 do fim, vantagem muito importante, o que é o desfecho do jogo, quer dizer, no entanto a equipa do BAC quer não baixar os braços. Pede ao João Lanzinho para ganhar aquela posição interior, mudança para o Tati, é de 3 e agora sim, Jorge Tati! E vamos terminar então o jogo, estamos a 7 segundos, vamos dar importância àquilo que realmente importa, é uma vitória! Vitória do clube atlético do Calus!